Estamos de volta ao Atitude BR, e dessa vez, para ouvir o que o consultor de empresas, Mauro Miyaguchi, pensa a respeito das relações entre os sócios. Mauro, o que você tem a destacar para nós? Bom, Tiago, não existe fórmula pronta para o sucesso de um negócio ou de uma sociedade. O que importa é alguns requisitos básicos, como por exemplo, transparência, exatamente saber o que cada sócio vai fazer, qual a atividade, qual a responsabilidade de cada um, e principalmente um alinhamento da expectativa, ou seja, qual a expectativa que cada um deles possui, principalmente em termos de visão futura para o seu negócio. Dificilmente as empresas conseguem ter aí claramente planejada as atividades de cada sócio, porém é importante no decorrer de que essa empresa vá crescendo, deixar muito mais claro quais são os papéis e a divisão de responsabilidade de cada um. Essa diferença é extremamente importante para o crescimento de uma empresa, porém, as pessoas precisam ter uma clara visão de que isso tem que ser entendido como uma oportunidade de crescimento, ou seja, um aspecto positivo para o crescimento da empresa. Então, Tiago, para você pensar, eu acho que a sociedade tem que ser algo no qual as pessoas se entendam, tenham transparência, porém, flexibilidade para entender que as pessoas são diferentes e essa é a grande riqueza de uma sociedade, ou seja, você transformar as diferenças em oportunidades. Erra quem acredita que uma sociedade, uma boa sociedade, se faz aí por uma questão de amizade ou por um grau de parentesco. A confiança é muito importante, sim, porém não é a única, não é a essência das coisas. Para você ter uma boa sociedade, você primeiro precisa saber o seguinte, essa sociedade vai agregar o quê? Vai somar competências, vai somar habilidades, o que na verdade a empresa ganha quando tem duas pessoas com perfis diferentes. Segundo, pode ser que seja por uma questão financeira, um aporte de capital, às vezes as pessoas começam um negócio e não tem o acorte necessário para deslanchar a empresa e aí, logicamente, a sociedade sempre é bem vista, desde que tudo isso esteja muito claro, muito transparente e, como se diz, o combinado não é claro. A amizade pura e simples não sustenta uma sociedade. A palavra aqui é complementariedade e objetivos comuns. Para se ter uma sociedade, é importante que os sócios tenham habilidades que se somem. Não é isso daí, pessoal? É essencial, sem dúvida. Com certeza. Então, essa relação de confiança e de transparência, que é essencial em toda a sociedade, ela precisa exatamente estar escrita no contrato? Como é que é isso? Tiago, eu acredito que o contrato, ele deve conter tudo que você pode colocar, que venha amanhã ser um balizador para um possível desentendimento. Mas o que vale realmente é a relação do dia a dia. Concordo com o Roberto, em partes. Hoje eu tenho uma relação com o meu sócio de 10 anos e 5 anos de empresa. E eu acredito que a atitude, dia a dia, é que demonstra a confiança. Porém, eu acredito que sim, que deva ter isso escrito. Nós não temos. Devemos fazer. É muito importante que o contrato social tenha a previsão de entrada, saída, morte, separação, de tudo que vai acontecer numa sociedade. A gente tem que prever todas as possibilidades. A gente tem que mirar o sucesso. Mas entender que em algum momento pode acontecer algo que não seja esperado. E o contrato já deixa isso de alguma forma pronta e clara. Evita maiores confrontos. O sócio, você tem mais de um lado. Você tem o lado comercial e tem o lado que influencia na sua vida pessoal. Agora, no teu caso, Roberto, você tinha uma sociedade com o seu irmão, que era seu sócio. Você teve essa perda do teu irmão. Como é que foi para você depois, para reequilibrar essas forças lá dentro? É, eu te confesso que, claro, no momento de um baque, quando você perde alguém querido, que é o seu principal parceiro de negócio, você tem que lidar com uma nova situação, com o teu emocional muito abalado. Então, e até naquele momento surgem dúvidas de toda a ordem. Mas, felizmente, a gente percebeu que a empresa já era muito sólida, que o grupo era muito bom. E isso realmente fez com que a empresa pudesse seguir em frente. E novas tendências apareciam. A gente escolheu novos caminhos, também novas formas de fazer esse negócio em frente. E, nesse momento, nem todos os sócios concordavam. Foi aí que a gente também teve que estabelecer uma nova política, que naturalmente fez com que, ao longo de cinco anos após esse ocorrido, três sócios saíssem da sociedade. A gente retomou esse equilíbrio e continuou em frente. E, no caso de vocês, Leandro, vocês não são irmãos, mas são muito amigos, né? Eu e o Marco temos... eu tenho um respeito muito grande pela opinião dele e ele pela minha. Isso vai para todas as áreas, tanto profissional quanto pessoal. Só que nós resolvemos as situações dentro da empresa. Não levamos para resolver fora. Quando estamos com os nossos amigos, com amigos comuns que temos, não falamos de trabalho. Legal. Vocês conseguem separar as coisas lá também? Dezenove anos de relacionamento, você aprende muita coisa. Mas isso eu não vejo como um grande problema. Pode se tratar de final de semana ou num encontro. Desde que não fira algum desses lados envolvidos, eu acho que a gente vive a empresa. Quando você é sócio, você vive a empresa praticamente o tempo todo, de uma forma saudável. Para uma pessoa que está pensando em montar um negócio agora, o que vocês diriam? É necessário procurar um sócio? No meu caso, Tiago, foi necessário. Eu e o Marco, nós nos complementamos. Eu numa área, ele na outra. Ele é o controle do negócio, eu sou o marketing do nosso negócio. Hoje, nós dois conversando, eu falo para ele, não vejo eu em algum negócio sem que o Marco esteja presente. Tiago, minha opinião pode ser que não seja tão simpática, porque eu acredito no seguinte, a sociedade é uma necessidade quando você vai montar um negócio. Mas eu diria o seguinte, se você puder montar um negócio onde você tenha condições de bancar financeiramente, você tem o know-how, você tem acesso a mercado, a pergunta que se faz é por que eu preciso de um sócio, se eu detenho tudo isso. É a opinião que eu tenho, não contra a sociedade, mas por que você precisa do sócio? Essa é a pergunta que precisa ser respondida. É exatamente a palavra que a gente começou, é complementariedade. Se não tiver complementariedade, não há porquê. Não só por ser amigo, tem que ter alguma coisa que agrega, não é? E para vocês agora, vocês estão com 19 anos de empresa, quais são os próximos desafios? Já está tudo tranquilo ou tem mais desafio ainda? Tranquilo nunca. Os nossos desafios são vários. Felizmente porque o Brasil, em vários segmentos, está aquecido, está comprador. No nosso caso não é diferente. A gente tem algumas possibilidades já para alcançar em muito pouco tempo e outras a médio e longo prazo. Então agora o nosso momento é de planejar isso. A gente tem um desafio de expansão territorial e a entrada em novos segmentos também. A Jopema tem pela frente muito trabalho a fazer. Legal. E vocês? Muito trabalho lá também? Olhando para o mercado com esse aquecimento, com esse público comprador, existe o outro lado, que é o atendimento a esse cliente. Então a Compuline desenvolveu um software de ouvidoria para empresas que querem ouvir aos seus clientes, tratar todo o seu chamado como deve ser. Leandro, Roberto, quero agradecer vocês terem vindo aqui no programa e por terem dividido a história de vocês, as histórias tão particulares de sócios conosco e com as pessoas que estão vendo a gente. Muito obrigado. Agradecemos a oportunidade. Tiago, eu que sou grato pela oportunidade dessa experiência nova para mim e parabéns pelo programa, pela iniciativa. Legal. Obrigado de novo. Uma sociedade deve ter uma razão clara e objetiva para existir e ser pautada por um contrato assinado entre as partes. Eu acredito que exista ainda outro ponto, talvez o mais importante na formação de uma sociedade de sucesso, que é o compartilhamento do mesmo sonho, de que adiantam sócios perfeitamente complementares se eles não compartilham a mesma visão de futuro, se de repente um quer ganhar o mundo e o outro quer preparar a sua aposentadoria na praia. Pense nisso e converse com o seu sócio. Na próxima semana, vamos falar sobre o plano de negócio. Você já tem um para a sua empresa? Bom, quem quiser saber mais sobre empreendedorismo, acesse o nosso site, atitudebr.com ou, se quiser participar do programa, escreva para mim no contato arroba atitudebr.com Eu sou o Tiago Aguiar e espero por vocês na próxima semana, nesse mesmo horário, aqui na Band. Até lá! Pessoal, como a Copa do Mundo está chegando e os jogos serão aos sábados, o Atitude BR vai dar uma parada para torcer para a seleção, mas em julho estamos de volta. Até mais! Tchau! Tchau!